Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Engraçado, eu acho que quando você ver, você vai escutar muito bem o que ele falou. Inclusive, você vai ver todos os foras que eu dei nele. Eu assisti. Tem certeza? Bom, que eu me lembro, sim. Ah, então. Então você devia beber menos. Não interessa. Pra mim, o que ela fala é água. Eu não vou dar nem confiança, que eu acho que vai irritar mais ainda. Ela vai falar, eu vou falar, é... Não, fui eu, é... Fui eu a trocada. Fui eu, fui eu. Da próxima vez, você fala cantando pra eu prestar mais atenção, porque é o único jeito que eu presto atenção em você é esse. Quero que ela... Pra mim, né? O que eu assisti aqui não foi nada além do que você já tinha me contato. Certo? Então, é... Não tem como eu ficar te cobrando nada, porque você realmente foi verdadeiro comigo. Eu só não sabia que tinha... Tanta maldade na sua atitude, quanto teve do jeito que eu assisti aqui. Parece que ele não pensou muito em mim, nessa brincadeira. Só tenho que te pedir desculpa mesmo por ter que te fazer passar por essa situação. Que eu acho que mais cedo ou mais tarde aconteceria mesmo. Eu não vou chorar. Eu vou ficar. Te devo desculpas, e como já... Não sei se minha desculpa tem valor aqui, eu acho que de tanto que eu já te pedi. Isso foi mais uma prova... De que... O sentimento que a gente tem não é nada... Besta, de... Não é nada fraco. Que realmente você... Mudou o que eu pensava sobre o que eu ia fazer aqui. Hello, meu povo. Como é que foi? Fala aí. Foi o vídeo de tudo que eu fiz. Tudo, tudo. A única coisa que me impressionou foi a cara de pau de certas pessoas aqui na casa. Ele falou, sigo ainda. Só a vontade minha, só com ele se eu quiser. Ainda é vontade minha. Ainda eu pego ele se eu quiser. Bizarro.